Um novo decreto estabeleceu novas medidas em relação ao novo coronavírus em Porto Belo. As alterações são principalmente ao transporte público, número de pessoas em estabelecimentos comerciais e horário de atendimento em alguns segmentos. Mercados, mercearias e supermercados que antes podiam permitir a entrada de pessoas equivalente a 30% de sua capacidade, agora podem chegar a 50% de ocupação. A regra também vale para bares, botecos e similares. Anteriormente, era permitido apenas 40%. Houve mudanças também na ocupação em ambientes fechados para a prática de atividades físicas, como academias e similares, incluindo as aulas coletivas. Anteriormente, era permitido apenas 30%. Com o novo decreto, fica autorizado 50% da ocupação. As igrejas também passam a ter uma nova autorização. 50% é a capacidade, que antes era apenas de 30%. Porém, continua proibido nas cerimônias, cultos, missas e celebrações a presença de crianças menores de 10 anos e pessoas com idades acima de 60. Shoppings e outlets podem funcionar de segunda a domingo, das 10 às 22 horas. O transporte público municipal voltará ao funcionamento a partir do dia 1º de setembro. O transporte público municipal voltará ao funcionamento a partir do dia 1º de setembro.